está em linha conosco, né? Com muita honra, vamos pro Rio de Janeiro, falar com um biólogo especialista em cobras e serpentes, Henrique Abraão Charles, tem quinhentos e setenta e seis mil seguidores. Claro, eu já sigo ele nas redes sociais e agora a gente vai falar com ele ao vivo, ele que fala conosco através do MIT. Biólogo Henrique, boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo aí? Ouvindo, claramente. Ah, que honra, muito legal tá aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Ó, o prazer é todo nosso e claro que não poderia ser outro assunto a não ser esse algo você fala sobre vários animais, mas principalmente sobre cobras e serpentes e por quê, né? Te dizer aí que de que nesta semana houve um cidadão de Putinga e ele estava cortando cana e ao pegar a cana debaixo das palhas tinha uma cobra, uma jararaca, acabou picando ele. Fica a cento e quarenta quilômetros da cidade de Lajado, foi levado pro hospital da cidade em Putinga, hospital pequeno, não tem toda a estrutura e foi levado, então, trazido para Lajado este período todo. E claro, ele, a família, muito preocupados, né, Biólogo? Porque foi uma hora e quarenta no trânsito até receber, então, atendimento no hospital de Lajado. Só pra dizer que é o meu Lajado, não sei se está conseguindo nos ver, está o Jaci Preto, né? Também eu, o Joel e o Jaci, é que estamos conversando contigo. E aí, como é que procede numa situação dessas, jararaca é tão perigosa, quais cuidados que devemos ter, Biólogo? Eu não tô conseguindo ver vocês não, mas eu vou responder aqui como se estivesse ouvindo na rádio, hein? Opa, perfeito. Vamos lá, jararacas são animais extremamente perigosos, sim, tá? O índice de letalidade pra uma jararaca, em termos de picada não tratada, é de vinte por cento de chance, né, de ir ao óbito. E fora a porcentagem que você tem de ter amputação de algum membro, dedo, mão, braço, perna, etc. Sim, pode levar a pessoa em óbito em mais ou menos aí um dia, um dia e meio. A partir de duas horas da picada, os sintomas já começam a ficar bastante visíveis, né? Dentro dos sintomas da jararaca, você tem a hemorragia, você começa a ver nos seus poros, né? Você passa a mão sobre os seus poros, passa a mão no couro cabeludo e começa a ver um líquido vermelho escorrendo, né? Um suor vermelho, digamos assim. Isso é porque o seu sangue já tá ali em processo de estranho de coagulação, né? Ela vai ter ali hemorraginas, que é a zinc metoproteinase, que justamente vão causar esse tipo de hemorragia. E não para por aí, né? Quando ela faz a picada, a jararaca, ela tem uma pessoa que também é, ela causa necrose, e é por isso que você pode ter uma amputação do membro, né? E causa edema. E aí, eu vou aproveitar aqui o espaço da rádio, já pra poder explicar um pouco a população, porque é o meu trabalho, né? A população, os antigos têm mania de fazer uma coisa chamada garrote. E você não deve fazer nunca o garrote, tá? O que que é o garrote? É você amarrar um pedaço de pano, corda, um elástico, algo parecido, na picada com a intenção de segurar a peçonha. E você não deve fazer isso, tá? Até porque a peçonha, ela circula no seu corpo, na batida do seu coração. Então, basicamente, ela não tá muito ali naquele local aonde foi picada. É claro que o tecido ali, ele vai ter uma ação maior do que o restante, mas ela vai circular pelo corpo inteiro e vai ter ação no corpo inteiro. Vai ter uma ação nefropática, né? Vai causar problema nos seus rins, que a jararaca, ela tem uma toxina que causa problema nos rins, por exemplo. Ela vai ter essa preocupação hemorrágica e etc. Só que se você faz um torniquete, a peçonha da jararaca é uma peçonha que causa edema. E o que que edema? É um inchaço. E se você faz o torniquete, você amplia o inchaço. Veja, quando você vai tomar o soro antiofídico, o soro antiofídico é basicamente soro anticorpo de cavalo. E ele precisa chegar no seu corpo inteiro. Se a peçonha já causa edema e você tá ampliando esse edema fazendo torniquete, aquele soro não vai chegar ali naquela parte. E aí se ele não chega naquela parte, ele não combate. E aí você acaba perdendo a mão, o braço, o pé, a perna, de necessariamente. Então você nunca deve fazer o torniquete. Você também nunca deve de cortar, tá? Eu vi muita gente aí assistindo o filme do Rambo, né? E aí o cara corta e chupa. Então, dependendo da situação aí, vai ser até complicado. Tá igual a piada do japonês, né? Vocês sabem que o japonês ligou lá e o cara falou, ó, não vai ter jeito. Aí o japonês fala, você vai molher. Pois é, você quer uma desculpa pra chupar o amigo aí, inventa outra. Porque você não deve de colocar a boca na ferida. Primeiro, contaminação, tanto a pessoa que pode se contaminar, né? Você não sabe se a pessoa que foi picada tem alguma doença, HIV é uma delas, quanto você pode passar bactéria para a pessoa. Então, assim, você nunca deve fazer a sucção também. Corte, nem pensar, a pessoa é hemorrágica. Se você faz o corte, você amplia a hemorragia. Então é um problema a mais, entende? Nada disso deve ser feito. Ah, eu vou na rezadeira. O tempo que você perdeu indo na rezadeira é o tempo que salvou uma vida. Você pode perder a mão, o braço, porque você foi na rezadeira. Nada existe além do soro antiofílico. Então o que você deve fazer? Imediatamente para o hospital. Você liga para o SAMU. Você pode até lavar, você pode até lavar a área, se quiser, mas não é necessário, tá? O mais adequado é que você ligue para o SAMU e vai direto, tá? Liga para o bombeiro, o bombeiro também pode te auxiliar, mas o que você deve fazer é ligar para o SAMU e bebe água. Os antigos também dizem para não beber água, mas é o contrário. É para beber água e eu vou dar um motivo óbvio. Você bebendo água, os seus rins, já vai estar tendo uma ajuda muito grande para os seus rins, já ir filtrando a peçonha ali, entende? Então beba muita água, bebe água. Nada de toniquete, nada de corte, nada de borra de café, nada de rezadeira, nada de álcool, nada. Bebe água e hospital. Lá tem o soro antiofídico e só o soro antiofídico é que vai salvar a pessoa. Bom, bom saber disso, viu? Isso é importante clarecer porque toda hora alguém me manda uma pergunta ou faz uma coisa errada. Bota borra de café, toma gasolina, toma querosene, tudo isso aí vai piorar ainda mais a situação. Vai para o hospital, para quem sabe, vai para o médico e bebendo água se conseguir. Henrique, eu preciso levar a cobra? Não precisa levar a cobra. Levar a cobra é um problema sério. Primeiro que o médico, o médico não é biólogo e o médico não precisa da cobra para fazer o exame clínico em você. Através dos exames clínicos, ele vai saber qual é a cobra que picou. Ele vai saber se foi uma jararaca, se foi uma coral, você tem os exames clínicos que vão dizer isso. Ele não vai te dar o soro se você não apresentar problemas. Cheguei lá e fui picado por uma cobra, mesmo que você tenha sido picado por uma jararaca. Chegou lá, não teve problema clínico, ele não vai te aplicar o soro. Por quê? Porque muitas das vezes as serpentes dão uma coisa chamada bote seco. E o bote seco significa que ela não injetou peçonha. Ela só queria que você se afastasse. E aí é o problema da pessoa pegar a serpente. Porque às vezes a serpente só picou a peçonha, picou a pessoa para se afastar. Aí o desavisado chama um amigo ainda, né? Vai lá e pega a cobra para a gente levar para o hospital. Aí o cara vai ser picado. E geralmente ele parte a cobra no meio. Aí, se ela conseguir picar a pessoa, ela vai estar com muita raiva, vai injetar muito mais peçonha e às vezes nem tinha injetado. Então, se você puder filmar, ok, todo mundo tem celular hoje em dia. Você que eu afilmei de longe, filmou de uma distância segura, ok, deixa a cobra embora. Não leva a cobra. Henrique, olha, muito boas essas dicas, importante até porque nós estamos em uma região que tem muita mata aqui no Rio Grande do Sul, muitas cobras, né? Mas eu e Jaci falávamos agora há pouco e a nossa dúvida é, ainda no Brasil tem muitas pessoas que são picadas por cobra e também a gente tem percebido, inclusive pelo, né? Como eu te sigo, muitas pessoas estão criando animais em casa, entre os animais que estão criando também está a serpente. Qual é a serpente mais perigosa e que mais tem picado as pessoas que tem trazido problemas para a população aqui no Brasil? É, vamos lá. As serpentes que podem ser criadas em cativeiro não são serpentes peçonhentas. No Brasil é proibido você criar serpente peçonhento, tá? Nos Estados Unidos pode. Até mamba negra o cara pode criar lá, só pra você ter uma ideia. E de vez em quando tem problema, tá? Mas vamos pegar aqui a situação do Brasil, que é a situação da população, tá? Basicamente, 90% dos acidentes no Brasil são com jararacas, 90%. 7% dos acidentes são com cascavéis. 2,9% com surco com pico de jaca e 0,1% com cobra coral. Então, a porcentagem de picada por cobra coral é muito, muito pequena. Geralmente, é alguém que pegou a cobra e foi manipulado de igual maneira, foi brincar com a cobra e acabou, né? Sendo picado. Mas é muito, muito raro mesmo alguém ser picado por uma cobra coral. É quase que você cair de costas e furar o olho. Principal são as jararacas. Por que que é jararaca? A jararaca, ela é uma cobra que é muito camuflada, ela é uma cobra que fica no ambiente semi-urbano, né? Ou seja, quem tem fazenda, etc. Geralmente, ela tá ali porque ela vai procurar ratos, roedores, né? Ela gosta de área degradada. E você, como ela é muito camuflada e ela tem, né? Você tem várias espécies de jararaca. Aí no sul, a gente tem muito a cruzeira, a orutu cruzeiro. Mas você tem várias espécies de jararaca no Brasil todos, a bota de jararaca, que vem desde a Bahia até lá o Paraguai, passando pela região metropolitana. Então, essas é quem causam maiores problemas. Cascavel causa problema também. Mas cascavel, geralmente, as pessoas vêm porque ela chocalha, né? Então, ela avisa. Então, são 7%. Agora, das cobras brasileiras, a gente tem que entender que existe uma diferença entre letalidade, periculosidade e toxicidade. A cobra coral, a chance de ser picada, é só 0,1%. Mas é a pessoa mais tóxica. A cobra que mais perigosa é, são as jararacas, que é 90% de chance de ser picada por ela. E são muito agressivas também, né? São muito agressivos. Mas a cobra mais letal é a cascavel. Porque o número de óbitos para o número de picados é maior. Cascavel é pior. Cascavel. A cobra jararaca, a gente tem de 10 a 20% de chance de letalidade se a pessoa não tomar soro. Se ela tomar soro, isso vai reduzir para 0,1, né? A cascavel vai bater de 30 a 40%. 30 a 40%. A cobra coral, apesar de ter pior peçonha, você praticamente não tem picada, então ela nem entra muito na estatística, entende? Certo. Bom, quem quiser acompanhar e saber os vídeos, né? Do biólogo Henrique, quem ainda não viu, é só no Instagram, né? Acho que é a principal ferramenta. Não, não, não. A Instagram é a menor rede. É a menor rede? É, a menor rede. Qual que é a maior? Eu tô indo pra oito milhões de seguidores. Ah, tem o YouTube, que é a rede mais completinha, né? Onde eu tô, chego, até o final do mês eu acredito que eu cheguei a dois milhões. No Facebook, a maior rede, eu tenho dois milhões, indo pra dois milhões e meio. Puxa vida. É, mas também é muito impressionante, né? O biólogo Henrique, pra quem não conhece, não segue, muitos aqui conseguem, ele vê vídeos que as pessoas manipulam a cobra, a serpente, de maneira especial, dos animais também, e aí dá dicas, olha, fez errado, faz assim, faz correto, e acabou crescendo, e é uma informação. Tem uma teoria, né? Tem uma familiar na sua família que segue, ou tu vai achar um amigo que segue, ou achar um desconhecido que segue. Eu tô gostando dessa teoria que colocaram aí. É boa. É verdade, é verdade. Muito conhecido, obrigado aí pelo pelo tempo, sei que tua vida bem corrida. Obrigado por auxiliar aqui a população do Vale do Taquari, que moramos num perímetro urbano, mas com muita mata, muita cachoeira, muitos rios, arroz, e obviamente nesse lugar tem muita cobra, né, biólogo? Pessoal da população de Taquari, é um prazer falar com vocês, muita honra, tá? Adoro vocês, um beijão pra todo mundo, mas sim, você tem mata, tem cachoeira, vocês precisam ficar atentos a animais peçonhentos, como cobras jararacas, né, como aranha armadeira, por exemplo. Então, esses animais, eles costumam sair justamente nesses meses que são mais quentes. Tem até uma lenda, né, que diz que mês que não tem R, não tem picada de cobra. Não é que não tenha picada de cobra, nem de aranha, nem de escorpião. Tem, mas é menor, porque os meses que não tem R, são meses mais frios. Os meses mais quentes, aí vai setembro, outubro, janeiro, né, que tem o R, você tem a chegada da primavera, verão, e esses meses, eles são os meses onde esses animais saem pra casalar, saem, né, pra se alimentar. Então, a chance de você encontrar um animal desse, ela aumenta muito. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, eu não me preocuparia muito com animais peçonhentos. Eu tô muito mais preocupado com dois caras em cima de uma moto. Que às vezes é mais perigoso, né, meu? Nossa, aqui, por exemplo, o cara é muito mais perigoso do que, aqui no Rio de Janeiro, é muito mais perigoso dois caras em cima de uma moto do que você ter que encontrar com animal peçonhento. Eu sei que Curitiba, no sul, a gente tem muito problema com aranha-marrom. Sim. E eu não sei se aí em Rio Grande do Sul, também vocês têm esse problema. Temos, temos. Aranha-marrom tem, então, aranha-marrom é uma aranhazinha bem pequena, que fica na, na, no ambiente urbano, né, então tem que tomar muito cuidado com ela. Pessoal aí, ela, a picada aí no dolor, não dói, ela é muito difícil de ver. Ela é uma aranha reclusa e tá em tudo quanto é casa, né? Tem que ter cuidado, né? Em especial nessa, nessa época do ano aí. É, se encontrar uma, na sua casa, lembre-se de fazer uma detectização especializada, tá? Porque um inseticida não mata ela, tem que ser um inseticida, quer dizer, não é inseticida que ele é uma aranha, tem que ser uma, uma firma que faça um trabalho com uma dedicação exclusiva pra, pra animais com maraquinídeos, tá bom? Pra poder fazer toda a desinfecção, dedetização do local. Bom, agora, já que a gente tem o teu contato, essa proximidade mais forte, vamos ter que trazer mais vezes pra falar sobre isso. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas dicas, que é muito importante pra nós e continue, né, gostando do povo gaúcho, como a gente gosta aí dos cariocas e de toda a repercussão que tem. Eu só tô esperando alguém me chamar pra comer um churrasco aí, cara. Vai. Não tem um gaúcho que me chama pra comer um churrasco. Porque, ó, o churrasco do carioca não é bom igual o do gaúcho, não, cara. Mas ninguém me chama pra ir. Não, mas vão ter que chamar, então. O Jacir Preto, meu colega aqui de bancada, diz ontem pra mim, bah, que dia pra comer um churrasco? Eu até brinquei com ele, mas na terça, Jacir, ele diz só que faltava ter dia pra comer churrasco, né? Ah, não. Dia de cerveja e churrasco é todo dia que convidar, pô. E aqui o endereço é o açougue do João no bairro das nações. É, o nosso parceiro aqui, nosso patrocinador, vamos fazer um costelão, vamos organizar pra vir pra cá e aí, com certeza, vai comer um churrasco que nunca mais vai esquecer. Ah, se tem cerveja e churrasco, pode me chamar que eu vou, com certeza. Um abraço, viu, Biola? Obrigado aí pela entrevista, né? Tudo de bom. Um abraço.